O que é isso, velho? É um creme que eu tô feito com o Domingo do Indomingo lá no site dele E ele me tratou muito bem, eu achei meio até e meio estranho Ele me deu esse creme aqui, disse que eu tava passando meu cabelo Porque ele achou meu cabelo muito branco E estranho que disse que foi o cabelo pretinho Ele mostrou o cabelo depintado, lá mostrou o da soga dele, tá pretinho E ele quer misturar um no outro e passar no cabelo, esperar meia hora e ir lavar Que diz que fica pretinho, tá louco pra passar na bamba, no bigode, na sobrancinha E você vai acreditar? Ué, você não viu que você me fez a entrevista com ela com a amiga e me tratou muito bem? Não é possível, isso é sacanagem Ô meu amigo! Que saudade, velho! E eu também, rapaz! Vim que eu tava e falei, o meu amigo tá ali, ó! Você passou em cabezinho, hein, velho? O que que é isso, amiga bonita? Tudo bem, como é que tá? Vamos demais, da foto! Tudo bem? Tudo bem? Bom dia! Você tá dando tanto sabor, eu te falei com você! Como um gordo ruim! Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem que tá? Bom demais! Prazer, Josi! Que bom dia! Amendoim, tô! Aí, na minha mão que eu pego, né? Pode fazer o quê? Na mão dela que eu pego! Na mão dela, é claro que eu vou pegar na sua! Você quer o amendoim do Pedro? Meu não! Isso acontece com o Pedro, olha bem pra você ver! Ele não sabe esperar o momento certo! Ele só é uma pessoa muito a ser ditado! Eu falei, Pedro! Porque eu sei a resta que meu pai passou pra mim, certo? Nós conversando lá no hospital lá, quando eu olho o Pedro sai pra lá, eu saio pra cá, eu não tenho como me acabar de ensinar ele! Porque eu ia fazer pra ele, eu faço, entende? O Pedro chega e faz essa besteira aí! Você mandou, porra! Você não falou que ia fazer, não! Não, 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 não faça não, Pedro! Você falou, chega lá e espalha! Só pra você ver uma coisa que eu não tô mentindo pra você ver! Até hoje o médico, o meu bracinho ficou pra você ver! Nós estávamos no hospital assim, nós estávamos conversando! Mas aquele trem lá, era verdade? O campo não quer ser maldade comigo, Deus que faz vivo, porque você tá remaldado! Ele falou, eu vou matar ele! Ele vai ficar inútil desse lugar! Que vergonha que ele tá chamada! Vai, bom, vai, bom! Você fica, você fica, você fica, não quer nem colocar nome de Deus assim, vão! Porque você não pode, você sabe o que eu sei, né? Você fica desapalhaçado, porque eu sei, sim! Aí pra você ver, você usar uma camisa dessa, depois de 50 anos, ser campeão lá! Que isso, cara! Uai, e o Cruzeiro, que demorou, desde a fundação, demorou 87 anos pra ser campeão! Pobreiro não é isso! A minha pessoa sofreu a beguiça agora, entendeu? Eu não sou mais que a minha história! Ah, você vira folha! O amendoim, além de ser sacana, vira folha! É, amor! Eu sou eu desse jeito! Por isso que ninguém pode acreditar nele! Mas eu sei sim, sr! O que é que reza? Você fala que tem reza e nunca mais ensinou! Mas olha o tempo, como é que vai? Como é que vai? Vai cinco tempos, você não pode não, mãe! Então, o som bom, na hora certa, vem lá pra gente ensinar o seu, aí! Você pode deixar o feijão lá, que eu vou chegar lá, entende? E agora, Pedro, ficou melhor aí, porque agora é só um braço mesmo, entende? Eu vou ter que fazer as bebezações só com um braço, com outro eu não posso, não! Vou levar o meu menininho ainda comigo pra me ajudar, ele! Você tem amendoimzinho? Pelo, tá ali, ele ali, você vê ele, o Isaac! Pequenininho assim, mas ele já sabe! Ele já sai, já chega perto do Pedro, já levanta a mão assim, porque eu já ensinei, entende? Olha, ele lá, você me tira! Não é que tu veste com cara dele! Não é, mas não é não, porque eu sei sim, graças ao bom Deus, entende? Porque o meu pai me ensinou, sabe? Meu pai morreu por 93 anos, só! Mas meu pai ia mentir nunca na vida! Meu pai nunca bateu feijão, pra você ver! Nunca? Nunca, ele não! Tá vencido, não? O cheiro do treino é até bom! Sim, mas ele te tratou muito bem e você vai acreditar? Da outra vez também... A Julita comprou na mão dele... Qual que é o nome? A Irani comprou... Tá raspando nem cabelo! Não tá dando pra ver aqui, não pode ver aqui, pra ver o nome aqui! Esse produto vai enrogar seu cabelo no chão, se eu fosse assim, eu não usava isso não! Dá pra usar certas coisas! Ah, não dá nem pra ver, cai, raspou, tá o nome mudando do negócio, não dá pra ver não! Não, não usa isso não! Ou se não, passa... Ele me deu um treino, ele me deu até a toca, disse que sem que eu passar o negócio... Quanto tempo tem que deixar? Que eu pôr a toca na cabeça e deixei 10 minutos e lavar! Não, não! Isso não, não usa isso não! Você acreditou de novo! Mas vocês acham que é sacanagem? Eu acho! Tudo que vem do meduim não presta não! E eu vou fazer um teste desse tanto naquela cachorra puta então pra ver! Aquela peluda? Se colorir o cabelo dela, ela tá ficando russa! Se colorir eu posso usar no meu, não? Então tá, então testa lá! Passa um teste pequeno! Eu vou testar na cachorra... Uma testa num pedacinho bem pequeno? Eu vou testar na cabeça dela e no lombo pra ver! Se ficar preto, eu posso pintar o meu! Meu cabelo tá feio de ver, ela fez falou e eu tô... Mas e se não for coisa pra bicho? Minha filha, se você ficar careca, eu sou ouvido, eu sei demais! Mas e se não for coisa pra bicho? Mas ele falou que é pra pintar qualquer tipo de cabelo! Então vai lá! Vou passar na cachorra, vou ver! E aí, tá ficando preto? Meu Deus do céu! Tá ficando preto? De novo, hein, fez isso com você? Ô, cê da puta! Eu sabia! Eu ia cair tudo! Eu vou levar, vai sair na polícia, que eu vou mandar prender o menino, hein? Dessa vez eu vou prender, vem cá, bandida! Vamos lá, vai! Vamos lá, vai! Vai, vai, vai! Olha o que você viu! E aí? Olha o que você viu! Lá veio o trem, levou, pelou tudo, arrancou o cabelo todo aqui! Só um negócio de depilar com o desgraçado, mas eu vou passar no cabelo aí! Não, pelou a cachorra toda! Olha, eu lavei, passei o secador, ó, comecei, ó! Meu Deus, ficou careca! Ficou careca! Você é crime de depilar? Não! Mas comer, tu pode ter um cara vagabundo desse jeito, gente! Se você passa, você ia ficar com a cabeça desse jeito! E eu já tava preparando o trem pra passar no meu cabelo, o que eu passo, então? Ainda bem que a cachorra ficou careca, tadinha, mas não prejudicou ela! Aí, bandida, vai embora careca, tadinha, aí! Amor, vamos... Oh, meu Deus! Ficou careca, coitada da cachorra! Oh, meu Deus do céu, e agora? É crime de depilar! É crime de depilar, não é não? Eu te conto, você tá feito de amendoim, amor! Ah, filha da puta, viu? Que que você vai... Magrelo, filha da mãe! Que que você vai fazer com ele, amor? Moleque, eu vou fazer comê-lo, ó! Vou mandar ele comê-lo! Ele já tá morrendo de rir da minha cara lá! Não, não vai tá morrendo de rir, porque você não ficou... E você não ficou careca? É que revela é careca! Muito bem que vocês não deixaram passar direto no meu cabelo! E seu pacco? Graças a Deus! Aleluia, que me paga, rapaz!